Eu tenho que falar de uma promoção muito bacana que a equipe do Arte Que Faz está fazendo para vocês, que é o seguinte, as seis primeiras que mandarem aqui para a nossa página do Facebook o nome dos quatro professores que participaram da gravação dos passo a passo lá na Mega Artesanal, as seis primeiras que acertarem os quatro nomes vão ganhar um kit exclusivo das linhas Círculo, também um kit bem especial, então participem, é só mandar e acertar o nome dos quatro professores, tá bom?